Eu escrevo tanto para cinema quanto para teatro. E me parece que o cinema como referência de narrativa, como referência de abordagem a determinadas temáticas é inevitável para qualquer pessoa que trabalha com arte. Então eu prefiro citar três ocasiões em que os procedimentos do cinema, os conceitos cinematográficos, atravessaram a minha produção como dramaturgo. Em 2013 eu escrevi um espetáculo chamado Algum Lugar Onde Nunca Estive. Teve um cartaz em Belo Horizonte, em Brasília, no Rio, com direção do Guilherme Leme, dentro da Seleção Brasileciana desse concurso. Seria um texto tradicional, uma dramaturgia de câmara, dois personagens, tempo fechado, espaço fechado, dando conta de desenvolver uma ação, sobretudo através do que os personagens dizem, através do diálogo. Seria uma peça sim, uma dramaturgia clássica, não fosse a influência da ferramenta da montagem cinematográfica e dos conceitos presentes nela. Eu decido então, inspirado por isso, inverter radicalmente a cronologia do espetáculo, enfim, numa lógica de timeline, e começar pela última cena da narrativa, o público então vê primeiro o final da trama e daí por diante, a segunda cena e a penúltima cena na cronologia da narrativa. Com isso eu crio uma vertigem que, embora seja exercitada em alguma instância no cinema, é incomum no teatro clássico. Então está, portanto, fora desse universo do teatro da dramaturgia clássica. Se você se apropria de um outro texto meu, se a gente se aproxima de um texto chamado Meus Pés de Pássaro, que foi finalista do Prêmio Funarte, você tem uma outra espécie de compartilhamento, de procedimentos, que aí já afeta a criação da dramaturgia e não tanto o texto. É uma peça com muitos personagens, então eu decidi que eu precisava, em algum momento, me aproximar mais de conteúdos relacionados aos personagens, mas também da forma de falar, do vocabulário, da construção de frase. Então, nesse caso, eu começo a entrevistar, registrar entrevistas com pessoas diversas e usar o que elas dizem, literalmente, na construção do texto. Então, eu quero dizer, usar as palavras, as ideias, as piadas dentro do texto teatral. Então, de certa maneira, você tem aí nessa ocasião o teatro e o documentário cinematográfico compartilhando procedimentos. O último caso, que talvez seja o mais radical, é de uma performance que eu fiz no escopo do mestrado profissional da UFRJ, com meus colegas Tharissa Ramalho, Michel Scherters e Leonardo Pimenta. É uma performance com plateia, com presença de atriz, com dramaturgia constituída, decorada pelos atores, mas em que a gente decide se apropriar da ferramenta cinematográfica do off-screen, do fora de tela, do som fora de tela, e negar totalmente a imagem de um personagem. A gente elimina a presença física, pictórica de um personagem, deixa apenas os seus indícios, quer dizer, ruídos, passos, a voz do personagem, de uma maneira que a gente brinca com essa ideia do off-screen, numa performance ali, ao vivo, com presença de uma das atrizes, dessa dupla. Essa era uma peça com dois personagens. Eu espero que esses exemplos sirvam, mesmo que de forma discreta, para ilustrar essas fronteiras cada vez mais permeáveis, mais fluidas, entre cinema, teatro, performance, arte plástica e daí por diante.